Tá bom, tá bom, tá bom, só gostoso Swing não, meu filho Uma sacudade querida Hoje não faria da penha, não vai rolar Só pintaria que é pra essa menina dançar Muita amiga já tem cada um com sua missão Traz um lance aqui, joga o futebol na mão Hoje eu vou para a gaiola, ficar de marola Senta a camiseta do jeitinho que ela gosta Vai ficar chata e também vai voltar nas horas Toma, 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 só gostoso Toma, toma, volta, swing comigo, viva E eu vou para a gaiola, cante sem ficar de marola Senta a PMF do jeitinho que ele gosta Vai ficar chata e também vai voltar nas horas Toma, 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 toma